O brinco dos paredões Biquinho Pique Louca de bala no paredão, ela quer dar a pepeca Louca de bala no paredão, ela quer dar a chegueca Não, não vim em brasas, não paredão só tu Não, não vim em brasas, não paredão só tu De quatro que bota tudo, dá um tesão do caralho De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro na tua pepeca que eu vou empurrar tudo De quatro na tua xereca que eu vou empurrar tudo De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Bota tudo, vai caralho De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Boto tudo até o tango Que divulga sonhos Aterrorizando a concorrência Eleve produtora, eleva na putaria Gatinho do corte Louca de bala no paredão Ela quer dar uma pepeca Louca de bala no paredão Ela quer dar uma xeréca Nove embrasado De quatro que bota tudo Dá um tesão do caralho De quatro que entra tudo Dá um tesão do caralho De quatro na tua pepeca Que eu vou empurrar tudo De quatro na tua xeréca Que eu vou empurrar tudo De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Bota tudo, vai caralho De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Boto tudo até o tango Henrique Divulgações, o Moral de Fala Brasil Eleve produtora, eleva na putaria Que eu não conheço De quatro, de quatro, de quatro Ah!